Dica rápida do chute colocado com curva. A primeira coisa que a gente não vai fazer é chutar com o peito do pé. Ao invés disso a gente vai optar por um chute chapado que vai dar muito mais controle no momento da finalização. Então a gente vai fazer esse chute com a parte de dentro do pé e no final girar um pouco a ponta do pé para dar o efeito da curva. Outro detalhe importante para a gente entender é que a bola tem que ser mirada para fora do gol. Porque no final ela vai pegar o efeito da curva e entrar bem no cantinho. Não esquece de me seguir para mais conteúdo de futebol.